. . . Vem pra mim! Pega aquele um pouquinho Vai firmando essas merda aí Põe uma roda na cara Aqui o que? Ó o vaca-morte aqui Depois eu quero bater o joelho aqui Não viraram pra lá Eita Eita Paga eu Paga eu Paga eu também Viva a milha aqui Aqui o palme Obrigado.